com natureza não-confessional e convido para fazer uso da palavra, em nome do Instituto dos Advogados Brasileiros, o advogado Gilberto Antônio Viana Garcia. Excelentíssimo Sr. Ministro Gilberto Barroso, muito boa tarde. Boa tarde à banca que se assenta nesta tarde. Boa tarde aos nossos colaboradores na parte da manhã e agora também aos senhores e senhores e ao Brasil inteiro que nos assiste pela TV Justiça. Ministro, que alegria estar aqui hoje no dia que a Inglaterra comemora 800 anos da Magna Carta. 800 anos e se ganha uma instituição de estruturação jurídica para orientar os direitos e deveres do cidadão e dizer que o Estado não está acima de nenhum de nós. Segundo, para parabenizar a Procuradoria pela iniciativa alviçareira, alviçareira mesmo de interpor uma ação dessa, sabendo das suas consequências e sabendo de que os resultados que ela poderá trazer. Quero agradecer, presidente, a nossa querida, nosso querido IAB, na sua sensibilidade onde acolheu uma proposição deste consórcio para que debatêssemos o assunto não na visão religiosa e sim jurídica. É claro, na liderança do presidente Técio Luiz de Silva e aqui me honra muito em apresentar meus consórcios do nosso querido IAB. De uma maneira tal, quero destacar que a visão do Estado laico é a visão do Estado sem religião. É importante sempre frisar isso, porque alguns acabam entendendo e alguns defendem isso, infelizmente, a tirada da religião do espaço público, o que também é inconstitucional. Então, o Estado laico pressupõe que a religião não é oficial. A separação entre esse Estado, fincada em 1991, quando nasce a República Brasileira. Dali em diante, então, tem-se a estrutura, porque é vital também lembrar que a estrutura jurídica brasileira advém de uma cultura judaico-cristã. E isso é histórico, e quanto à história, não há que se brigar contra ela. Então, tudo que temos de arcabouço jurídico é dessa vertente judaico-cristã. Infelizmente, o presidente da República, Luiz Inácio Luiz da Silva, assina um tratado, um acordo, uma concordata com o Papa Josef Ratzinger. E, então, o Congresso, e peço o Vênia ao Congresso para dizer isso de maneira equivocada, dá vazão a esse decreto. E o Brasil rompe um marco constitucional de 120 anos, praticamente, quando se assina um tratado como uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, que ganha, então, o seu estatuto jurídico, via decreto 7.120, 2010. Estatuto específico para um grupo específico. Esse decreto, ele não tem só essa inconstitucionalidade, e o povo brasileiro aguarda com expectativa que a PGR tome iniciativas outras, porque há outros momentos muito delicados nesse acordo, e estivesse antes de dizer isso ao ministro Gilberto Carvalho, à época que estaríamos trabalhando para que o Supremo pudesse colocar o Brasil no lugar que é, enquanto República, e folgo por estar aqui neste dia. Temos a questão do princípio da hisonomia, onde um acordo não pode ser feito por outras confissões de fé no Brasil. Só a Igreja Romana tem o status de Estado, e se sabe como isso foi atingido, via história, no tratado de o Papa Latrão. Então, vamos lembrar isso estrategicamente. E aí, então, lá em Roma, atingido isso, do Rei Latrão, perdão, junto com o Papa à época, e se cria o Estado. Então, hoje, nenhum grupo religioso no Brasil tem o direito ou a possibilidade jurídica de ter um tratado com o Estado brasileiro. Então, já se rompe aí o princípio da hisonomia. Outro é a questão trabalhista, onde o tratado pressupõe que os empregados, os servidores que atuam em igrejas ou entidades católico-rumanas não, assim, sejam considerados como empregados, vedando a possibilidade da sociedade trabalhista poder atingi-los, como tem atingido de maneira objetiva. E, principalmente, a questão tributária, onde entidades sociais são tratadas de maneira diferenciada. Ou seja, enquanto todas as outras têm que perseguir todo um caminho para atingir o título de filantropia, a entidade católica, pelo simples fato de ser católica e estar abarroada pelo Estatuto de Direito de Direito Católico-Rumana, tem esse direito. Então, estou torcendo, trabalhando, e vamos ver se conseguimos que a PGR, pelo menos nesses últimos três itens, possa também trazer esse acordo para essa Casa da Constituição Federal e declarar em constitucional. Só aí são quatro. Vamos, então, para a questão religiosa, ilustre ministro Huberto Barroso. É interessante quando pensamos que o religioso, a Constituição, traz da maneira facultativa, ou seja, não obrigatória. Ouvimos aqui vários pesquisadores da área colocarem que em alguns estados ele é obrigatório. Infelizmente, no meu estado, Rio de Janeiro, também, de maneira inadvertida, ele é quase obrigatório, quando requer que a criança seja presente. O próprio leiturismo de bases também fala em que ele tem a ser facultativo. E, se é facultativo, não requer presença de espaçagem. Mas é interessante resgatar que o PNDH3, os Direitos Humanos, fala na questão da diversidade de crença, ou seja, a necessidade que haja toda uma diversidade de respeito que o Brasil tem. Por isso mesmo, então, o IAB se posiciona de maneira clara, contundente e objetiva, contra o ensino regioso confissional, a favor da PGR, em todo o seu estrito sentido, votado em Assembleia, unânime, por todos os consórcios ali presentes, na presidência do doutor Tércio Nunes e Silva, ali votamos e, assim, aqui, esta posição é fincada de plano, para primeiro defender a cidade da Carta Magna. O artigo 19, às vezes, é mal interpretado, o Ciso I. Muito mal interpretado, peço ver, né, aqui, os constitucionalistas presentes, professores nossos, alguns deles, quando colocam que a colaboração deve ser de maneira estrita. Ao contrário, ela é ampla, só que ampla no sentido do Estado social, não ampla para acobertar a vertente de fé, a vertente de expressão religiosa ou a vertente de crença. Ela é ampla para que o Estado possa resguardar a religião no Brasil. E aí está o interessante, ou seja, compete ao Estado em todos os seus níveis, federal, estadual, municipal, executivo e ativo judiciário, resguardar qualquer proteção de crença. Aliás, em São Paulo, criaram, ano passado, uma igreja dos que bebem cerveja. Estão registrando essa igreja dos cervejeiros. E fui entrevistado por um jornalista para saber se tinham direito a faltar ao trabalho, porque em Portugal, assim podem, quem tem a sua religião, faltar ao trabalho. O Brasil, por enquanto, ainda não. E a cerveja não tem, por enquanto, algo transcendental para que alguém declare como religião, ou coisa parecida. Bom, alguns entendem que não, eu faço parte desses. Peço licença para dizer que sim. E aí, então, ou seja, o ensino, seu ministro, colaboradores, entendo, e o IAB assim entende, ele deve ser na parte sociológica da religião. Ele deve ser na sua visão de rica história, sua influência nas pessoas, a necessidade de respeitar a manifestação do outro. E, é claro, lembrando com clareza, ateus e agnósticos, já que todos pagamos tributos para o Estado, e não são poucos tributos, e aí não é muito alegre pagar para que alguém ensine religião numa escola. E quem ele fala é alguém que é evangélico, batista, praticante, com tranquilidade. Por isso, a defesa estrita de que o Estado não pode financiar ensino religioso de qualquer confissão religiosa. Por isso, o ensino deve ser não confissional. É interessante que esse acordo, onde a PGE adentra com a ação, o artigo 11, ele é totalmente inconstitucional, só pelo fato de constar especificamente a sua direcionamento para o ensino católico e outras confissões religiosas. Só por isso, ele é inconstitucional. E estranho como o Congresso Nacional acatou isso, e até então, estamos aí há quase cinco anos com esse acordo vigiando no Brasil. Que bom que estamos aí com audiência pública para termos aí da nossa Suprema um direcionamento salutar nesse sentido. Por isso, a minha saudação mais uma vez à PGR, pela ESA-DIN, e mais uma vez à proposição de que outras venham em outros pontos, porque penso que o Supremo Ministro, na sua boa orientação, tem um desafio gigantesco, que é a compatibilização. O Brasil hoje é exemplo para o mundo na questão religiosa. Damos exemplos para o mundo. Nós temos uma ampla religiosa. Qualquer pessoa pode adorar aquilo que ela quiser e é direito dela fazê-lo. E a Constituição abrange isso e compete ao Estado resguardar esse direito. E aí está o interessante. E ela pode fazer isso público ou privado. Precisa deixar bem claro isso, que há uma tendência, há um interesse de estabelecer-se que a religião só deve se manifestar por razões públicas. Discordo disso e peço o Venia Habermas para dizer que não entendo diferente, com todo respeito. Até porque a religião está adentrada ao sentimento do ser humano. E ela está onde ele está. A questão é que o Estado, sim, é que não pode manifestar a religião. Mas o povo não só pode como deve. Até porque, mostraram aqui hoje pela manhã, que mais de 85% brasileiros professam uma X religião. E se professam é porque o povo é religioso. Gostando uns ou não, ele é religioso. Ou é ateu, ou agnóstico. Mas o Estado não só deve, como tem que ser laico, como tem que ser respeitador dessa proposição deste povo que é religioso e quer exercer a sua fé da maneira mais diferente possível e até o direito de propagar a sua fé. Aliás, no Rio de Janeiro, o Ministério Público, quando quer algumas questões, ele toma vertentes. E que pena que em outras ele não toma. E eu tenho dito isso em vários encontros, por causa dos aqui presentes. Aquilo que às vezes interessa, ele adentra em outras coisas. Não? Foi proibida a pregação nos trens. Sob a alegação de que estava se invadindo o direito do outro não ouvir a pregação. E eu brinquei quando dei uma entrevista por SBT. Interessante, por que eu sou botafoguense no Rio de Janeiro, 2ª Divisão, meu querido relator? Entro no trem e sou obrigado a ouvir música de outro time. Entro no trem, gosto muito de samba, mas às vezes estou cansado, quero dormir e ouço samba. E isso não agride a minha individualidade, porque respeita o direito do outro manifestar. E o direito do outro pregar, no Rio de Janeiro, o tribunal entendeu que era ilegal. Tentando resguardar um direito negativo na interpretação, a minha modéstia entender, altamente carente de fundamentação constitucional. Mas que pena, não chegou aqui, chegou via esse momento da ADI 4439, que é o nosso momento específico. Penso, meu querido presidente, relator, de que nós temos, mais uma vez, a oportunidade de garantir que o brasileiro pode exercer a sua crença, a sua fé. Cito três exemplos confeccionais. Temos, na minha cidade, São João de Meriti, um colégio de elite, chamado Colégio Santa Maria, Colégio Católico Apostólico Romano, colégio de elite, ensino confeccional, privado, respeitadíssimo por nós. Temos em São Paulo a Faculdade de Teologia da Umbanda, e lá se ensina a religião da Umbanda, num curso superior registrado pelo MEC. Aqui, em São Luís, temos um colégio batista, Daniel Latosh, do mesmo jeito, colégio privado, confeccional. Penso que esse seja o melhor caminho. Por isso que, pelo IAB, sustentamos claramente, deliberado em Assembleia, de que o ensino e religião nas escolas públicas, a bem da nossa Constituição Federal, a bem da religiosa, ele não pode ser confeccional. Porque o decreto, também neste aspecto, é inconstitucional. Por isso, aguardamos que essa corte julgue procedente, nesse sentido. Seja para interpretar como uma Constituição, ou mais ainda, para decretar como inconstitucional a expressão católica de outras religiões. Interessante, Voltaire, no século XVII, falava em tolerância. Penso que já vencemos esta quadra. Precisamos falar em respeito. Não gosto muito da expressão que eu tenho que ser tolerado. Penso que devo ser respeitado na profissão de minha fé. Por isso, respeito a profissão de fé dos outros. E aí, o nosso país tem essa proposição. Concluo o presidente lhe trazendo uma fábula, onde o mágico de Oz, e trago isso para o Supremo, terá um enfrentamento na fábula do mágico de Oz. Dorothy procurava um caminho, o espantalho, um cérebro, o homem de lata, um coração, e o leão, coragem. Agora, peço o veneno, é para rogar a Deus, o Deus que creio. Rogar a Deus, o Deus que creio. De que dê ao Supremo o caminho de encontrar esse equilíbrio. Que aí dê ao Supremo a visão nolística do cérebro, que vai conduzir essa orientação. Que dê ao Supremo coração, sensibilidade, para perceber o que estamos envolvidos nesse momento, e que isso é apenas um start para outras situações. Mas, principalmente, ministro, pedindo vênia, máxima vênia, todas as possíveis, que dê à Vossa Excelência coragem. E, após ouvir tantas contribuições do Brasil inteiro, de N grupos de manhã, e agora à tarde, nos conduz a um voto que, certamente, será uma decisão salomônica. E o Brasil vai agradecer, por isso, a esta Casa, porque restabelece a República e a Constituição Federativa do Brasil. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, ministro, pelo convite. Muito obrigado, doutor Gilberto Garcia, pela exposição agradável, leve, e por ter lembrado que hoje, 15 de junho, é, de fato, o aniversário de 800 anos da Magna Carta, documento na sua origem feudal, obtido pelos barões ingleses contra o rei João sem terra, mas que, ao longo dos anos, se tornou um símbolo de garantias em matéria penal, por vedar as prisões arbitrárias e, em matéria tributária, por vedar ou impor limitações ao poder de tributar. Vossa Excelência, Vossa Senhora mencionou Voltaire, já é o segundo ou o terceiro que menciona Voltaire hoje. Eu me lembrei de uma história que gosta de contar é um professor da UERJ, do professor Gustavo Benemboi, diz que o Voltaire estava no seu leito de morte e, então, veio um padre já para lhe dar a extrema unção e pediu que ele negasse o coisa ruim por três vezes e Voltaire teria dito não acha que é uma hora um pouco ruim para eu fazer novos inimigos? Eu gostaria de convidar agora para...